Sobre a morte da jovem Jéssica ocorrida no último dia 22 na cidade de Araguari, a Polícia Civil tem a informar que desde o dia da morte, iniciamos dirigências investigativas, primeiramente com a realização de exames de corpo de delito sobre o corpo da vítima, em seguida instalamos uma inquérito policial e essa inquérito visa curar se houve, eventualmente, algum induzimento, instigação ou auxílio a esse suicídio. Essa investigação é uma investigação séria, desvinculada de qualquer viagem político ou ideológico. Se durante a investigação a gente ficar constatado que a Jéssica também foi vítima de eventual crime contra a honra, é possível que a gente realize um desmembramento de inquérito policial para que instale uma outra investigação, dependendo da manifestação da vontade da família da vítima.